A liberação dos R$ 600 do auxílio emergencial pelo governo federal está gerando aglomerações em lotéricas e agências bancárias de presidente Dutro. O número de pessoas em busca do auxílio tem dobrado a cada dia e a situação tem gerado confusão, como mostra esse vídeo que viralizou nas redes sociais. Nas imagens, duas mulheres, que segundo informações, discutiram por causa de uma vaga na fila da lotérica. O que muitos não sabem é que a grande maioria poderia evitar esse tipo de aglomeração, pois após aprovado no cadastro emergencial, é criada uma conta digital, onde o beneficiário terá o seu dinheiro depositado sem a necessidade de ir à lotérica ou ao banco. Para isso, basta baixar o aplicativo Caixa Tem e realizar todos os procedimentos até ter a liberação do auxílio na sua conta digital.